Cortes da live, não teve introdução Alexandre Maria Bom, vamos ver aqui um vídeo aqui Jogos nos fazem viver Enfim, colocou aqui sem nenhuma Nenhum ponto no final É Lofi Low Bom, não conheço esse canal Foi até um dos ADMs aí, o André aqui do OU Mandou aí pra eu assistir, então bora ver esse vídeo aqui Um vídeo até curto, então Bora dar uma olhada aqui, é um vídeo reflexivo, né Pelo que ele falou aqui, bora dar uma olhada Provavelmente, você assim como eu, tem uma rotina Seja trabalhando, estudando E enfim, fato é que nem sempre A gente encontra tempo ou tem dinheiro Pra fazer outras coisas, além de viver Nessa rotina, pra viver e conhecer o mundo Outros lugares, culturas E enfim, se existe algo que pode Mudar isso, são os jogos Jogos te permitem viver Te permitem conhecer épocas, locais Culturas, personalidades Músicas, histórias diferentes Dentro da sua limitação, dentro Da sua rotina Bom, assim, é interessante já esse início Ele falando, porque o jogo Realmente te faz ir pra muitos lugares Você estando parado no mesmo lugar Que você tá, onde você tá jogando, tá ligado Mas, eu não diria que te permite Viver de certa forma Embora o título seja esse Mas eu acho que a resposta já seria Não Você não tá vivendo Você tá tendo uma ilusão da vida Porque muitas das vezes aquilo que tá acontecendo No jogo não é o que pode acontecer na vida real Você se sente a pessoa mais poderosa do mundo Interessa em que tipo de jogo que você esteja Porque geralmente você joga ali com O personagem protagonista, obviamente Que você vai ser o cara Que vai dar o desfecho da história toda No principal, sei lá Tipo assim E nem sempre a vida real é desse jeito Então você não tá vivendo uma vida verdadeira Você tá vivendo uma vida simulada Sua realidade atual permite Sendo muitas vezes uma válvula de escape Uma rota de fuga Bom, eu sou Lofailol Deixa o like, se inscreve E vamos lá Muito se fala, principalmente na grande mídia Dos malefícios de se jogar videogame Sim, é uma ideia bem retrógrada Porque na verdade Jogos no geral Principalmente os atuais Servem como uma ferramenta Pra te transportar pra outros locais Outras épocas E vivenciar diferentes histórias A arte como um todo Tem esse papel De nos transportar além da realidade Através de uma pintura Às vezes de uma música Uma poesia É algo que te faz parar Ver, refletir, sentir E imaginar algo além Da sua própria realidade Porque além de ver, sentir ou imaginar Você vive aquilo É você que tá no controle Daquela situação Daquela história Daquele mundo Enquanto eu jogava Death Stranding Vi aquele mundo onde Uma parte havia vida E todo o resto Um cenário de abandono De solidão E silêncio Você é um entregador de cargas E precisa da sua vida Por essa função É o seu trabalho Em outro momento Eu me via no Velho Oeste Em um clima árido E hostil Com pessoas que Se você olhasse torto Não iriam pensar duas vezes Em sacar uma arma Vivenciando a história De uma gangue de fora da lei Unidos até um certo ponto Lutando pra sobreviver E prevalecer Através de assaltos Ameaças E morte Repudiando o avanço Da civilização Uma nova era Onde o governo Passaria a ditar As regras Eu vivia outra época Ou melhor Outras épocas Vivenciando uma história Adaptada do nosso mundo real A um universo vasto E complexo Entre a disputa De duas ordens Assassinos E templários Compreendendo as motivações Absorvendo as lições Que cada protagonista Tem a oferecer Culturas Locais E entendendo que Certo e errado É muito relativo Depende do ponto de vista Em outro Eu era um mero jornalista Investigando um caso Sobre uma tal de Murkoff Buscando indícios E provas Em um hospício Sozinho Com uma câmera E um caderno Se escondendo Pra sobreviver Tentando lidar Com lunáticos Que foram torturados Em um experimento E tentando salvar A própria vida Já conheci o espaço Indo pra fora da terra Conheci raças alienígenas E viver algo Que nem eu e você Um dia Viveremos Ou veremos Diante dos nossos olhos Também explorei tumbas Atrás de artefatos Antigos e poderosos Vivendo na pele De uma exploradora Conhecida como Lara Croft Sobrevivendo As mais diversas situações Lugares Culturas Climas E inimigos E bom Existem experiências Até mais simples Experiências essas Dos famosos Jogos Indies Que são jogos mais simples Mas que assim como Esses jogos que eu citei Entregam uma mensagem Ainda mais poderosa Ainda mais interessante Do que qualquer outro jogo Little Nightmares Por exemplo Ao meu ver Pelo menos Nos mostra a visão De uma criança traumatizada Perante o mundo Life is Strange Por exemplo Também nos ensina A apreciar cada momento De forma única E além das experiências Em si De vivenciar Diferentes universos De explorar Outras realidades A grande maioria Dos jogos Também procuram Ensinar alguma coisa Passar algum tipo De mensagem Mesmo que Indiretamente Ezra Auditor Apesar de tudo O que aconteceu Com ele E a sua família Ainda respeitava Seus inimigos Durante a morte Mostrando que Raiva e ódio Não podem consumir O que tem dentro De você A humanidade Altair de um jovem Arrogante Se tornou um grande Mentor respeitado Mostrando que a sabedoria Prevalece A arrogância Arthur Morgan Que Sempre dá tempo De se tornar Alguém melhor Sendo uma pessoa melhor Independente de quem Você seja The Last of Us Que As escolhas Possuem consequências God of War Que sempre existe um Recomeço Não importa o quão Caótica é a sua situação Existe sempre um caminho Pra recomeçar Nathan Drake Nos mostra que Nada é pra sempre Toda jornada Chega ao fim Dark Souls Que persistência Leva a superação Mafia Que o crime É um caminho Sem volta E eu poderia ficar Aqui o dia inteiro Comentando lições Que eu vi em jogos E lembrando que Algumas dessas lições Vieram diretamente Dos membros do canal Então se você quiser Interagir com o conteúdo E aparecer aqui Durante os vídeos Basta se tornar membro Aqui do canal Bom, quase todo jogo Indie ou AAA Transmite algum tipo De lição Ou passa alguma mensagem Existe casos Claro de jogos Que não se preocupam Com isso Visam puramente O entretenimento E não tem problema Nenhum nisso Mas no geral A grande maioria Tem uma mensagem E transmite algum tipo De ensinamento Ou seja Além de você Poder viver outra realidade Você pode Aprender com isso Pode tirar algo dali Além de puramente Entretenimento Tentar absorver Alguma mensagem Alguma lição Que serve até mesmo Para sua vida E bom Esse foi o vídeo Agora eu quero saber de você Quais experiências Você vivenciou Apenas jogando Qual jogo Te fez viver Te fez se sentir vivo E quais lições E aprendizados Você conseguiu Tirar dessa experiência Enfim Comenta aqui Que eu adoraria saber Eu sou Lofailol Arroba Lofailol Nas redes sociais Muito obrigado A você que assistiu Até aqui E eu vou indo nessa Até mais Valeu Fui Valeu Valeu Bom Esse daí foi o Lofailol Como eu falei Eu não conheci esse canal Foi até uma doação Aqui Ou uma sugestão Do André Que é um dos nossos ADMs Vou deixar Minha inscrição E o like Aqui pro cara E ele trouxe um assunto Até interessante Sobre jogos Assim Embora o título Seja jogos Nos fazem viver No caso É claro que Poxa Você vai vivenciar Obviamente Outras realidades Através de jogos Embora eu Particularmente Com relação a jogos No meu caso Eu sempre Busco A diversão Propriamente dito Se aquele jogo Me diverte Não interessa Se ele é um jogo indie Ou se ele é um jogo Mais elaborado Com mais gráfico Com um pouquinho Mais de senso de realidade Se aquele jogo Me faz Me divertir Então é esse jogo Que eu estou jogando Não necessariamente Para me sentir vivo Ou pegar alguma lição Embora Sim Dá para tirar lições De muitos jogos Tá ligado Que você pode aí Está levando Talvez até para a vida Sei lá Como amizade Senso de dever Tá ligado Enfim Entre um monte De outras coisas Que você pode ver Nos jogos Tá ligado O que eu não falo É tipo Ah você está vivendo Apenas jogando Se você só jogar Você já está vivendo Eu já acho Que você está Vendo uma simulação Da vida Do que você poderia ter Não É claro Tirando aqueles jogos Mais Muito fora Da nossa realidade Tá ligado Muita ficção Mas aqueles jogos Mais pé no chão No caso Você deixar De fazer as coisas Na sua vida real Só para Ficar jogando Muitas das vezes O dia todo Deixar de fazer outras coisas Porque você quer jogar Aquilo dali e acabou Tá ligado Não existe outras coisas Então O que God of War é um exemplo O O Zimito está comentando Aqui na live Então God of War Tipo Mostra A evolução do Kratos Realmente Desde o primeiro Até onde eu joguei Que foi o 4 Eu sei que tem o 5 Tem o Ragnarok Se não me engano Eu acho que já tem Eu não lembro agora Sei lá Eu sei que eu joguei até o 4 O 4 No caso E a gente vê A mudança do personagem Embora ele levou anos Para chegar naquela fase Que ele chegou no 4 Mas Um pouco ranziz ainda Mas com um pouquinho Mais de sabedoria E um pouco mais de Paciência Do que ele era no início Tá ligado Entre outras Paradas aí Que a gente pode tirar De lição Esse God of War 4 Eu achei mó da hora Eu joguei várias vezes ele Eu joguei umas 5 6 vezes Tá ligado De tão bom que é Mas Enfim Não substitua a sua vida O que você pode fazer Do lado de fora Com jogos apenas É claro que Tipo Isso faz parte da vida Também em jogos Eu mesmo tenho joguinho No telefone Que de vez em quando eu jogo As vezes quando eu estou afim Eu vou e pego um jogo Que eu já tenho aqui na Steam Jogo um pouquinho O jogo mais recente Que eu joguei Pra caraca Que foi Xenoverse 2 Tá ligado Então acontece Você vai querer jogar Com certeza Só não substitua Sua vida real E as coisas e pessoas Que tem na sua vida Por um mero jogo Que só vai te trazer diversão E as vezes Só isso E acaba E vai deixar Vai ficar sem graça Em algum momento Tá ligado É isso Mas Bom De qualquer forma Achei da hora O vídeo aqui Tá Tudo que ele falou aqui Com relação ao jogo Você também pode estar fazendo Tirando de série De filme De anime De um monte de outras coisas Que remetam a mídia Né Então Enfim É uma mensagem muito boa Bom gente Vou ficando por aqui Só aguardem mais vídeos Obrigado mais uma vez Até a próxima E valeu Alexandre o homem que resistiu Aos problemas da vida Não se deixou cair Hoje ele brilha em luz própria Com respeito a amigos e família E não se deixou beijão que resistiu E não se esqueçam de ver E não se esqueçam de ver E não se esqueçam de ver